O que será de nós Fome de barriga cheia a cabecear Cabaças bem nos cabeças, cabeças bocas Cabaços, cabaças bem nos cabeças Prova cabal de um caque aço fraco Perto da falta de rumo Que fatalmente vamos O que será que há Somendo os pedaços de todas as peças Tem as desejos inchaços Somendo os pedaços de todas as peças Tem as desejos inchaços Tem as desejos inchaços Uh, 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 uh O que será de nós? O que será de nós? Fome de barriga cheia cabeceada Capaças, becos, cabeças, cabeças, bocas Capaços, capaças, becos, cabeças Prova cabal de que cabe aço fraco Perto da falta de um pouco que fatalmente vamos O que será de nós? Somos pedaços de todas as peças Ideias, desejos e chassos Somos pedaços de todas as peças Ideias, desejos e chassos